Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Cadê o Briefing? O podcast, como vocês já sabem, que reúne marketing, estratégia, publicidade, muita inovação e, claro, entrevistados especiais. E hoje nós estamos recebendo Ednei Vascurado, gerente de marketing da Rede da Construção, como profissional de marketing com mais de 25 anos de experiência. Uma trajetória bem longa e repleta de informação, né Ednei? É, Marquinhos, já tem um tempo já, né? 25 anos. Comecei e não foi ontem, né? Então tem muita coisa a revelar aí, como é que foi essa trajetória. Tô ansioso, tô preparado aqui. Quero agradecer aí pelo convite. A gente que agradece a sua presença, seja muito bem-vindo e a gente começa pra você se apresentar. A gente já fez uma breve apresentação aqui, mas 25 anos de história, como você disse, não começou ontem. Quem é Ednei Vascurado? Ô Marquinhos, só corrigindo, 29 anos, tá? Eita, meu Deus. 29 anos, comecei no marketing e aí o bichinho da comunicação, né? Aquele bichinho poderoso me pegou, cara. E aí foi só evoluindo. E cada dia atrás de uma proposta nova, de um desafio novo. Então 29 anos aí na gestão aí de marketing e comunicação, atrás assim de grandes cases de sucesso, de premiações, de números em vendas, sabe? Porque isso é muito importante, né? É um dos objetivos do marketing, né? Isso, nós que somos publicitários aí, a gente adora um prêmio, mas o objetivo principal é alavancar a imagem do nosso cliente, aumentar as vendas, ter uma experiência de sucesso com a aquisição ou utilização de um serviço. Ednei, o nosso bate-papo vai ficar indo no futuro, presente, passado. Mas assim, 29 anos, como é que é essa diferença, como você enxerga? Você é um profissional atuante ainda no mercado, com bastante experiência. A diferença de quando você começou para agora, o que você destaca assim, nossa? Marquinhos, mudou tudo, cara. Como você sabe, a nossa área é dinâmica, né? Então você acorda, já tem uma estratégia nova, já tem um canal de comunicação novo. Então assim, hoje, ainda mais que eu estou no segmento de varejo, cara, é tudo para ontem. Então surgiu uma nova oportunidade aí, a gente conseguiu uma negociação diferenciada. Você já tem que correr com os criativos, já fazer uma peça de comunicação, colocar em todos os canais de comunicação, já para ter um resultado satisfatório. É dinâmico. Então antes a gente tinha um tempinho a mais para criar, na época do Nankin, sabe? Não vou nem entrar nesses detalhes aí, porque senão eu vou revelar a minha idade. Mas da época do Nankin, do Fotolito, da diagramação, eu sou dessa época. E fui evoluindo, cara. É engraçado que automaticamente, cara, com as novas tecnologias, você vai evoluindo, você vai crescendo e você tem que acompanhar essa meninada, né? Que não para. Então pega aí a nossa experiência, a nossa maturidade, junta com essa meninada que está super criativa aí e o céu não é o limite. Conta para a gente uma história, assim, dessa sua trajetória que você tem como marco. Eu lembro disso que me marcou na minha trajetória profissional. Marquinhos, tem várias, cara. Mas assim, eu vim até pensando em uma, que eu já sabia que você ia fazer essa pergunta. Claro. A gente aqui conta a história também. Cara, foi assim. Eu sentei com a agência de propaganda que me atendia na época. Eu falei, olha, eu quero aproveitar essa data sazonal, que era Dia Mundial da Água, mas de uma forma diferente. Enquanto está todo mundo falando em conscientização e vamos reduzir o uso, eu quero algo que impacte, depois a gente revela. Aquela grande estratégia, assim, do teaser, né? Para depois você revelar. E nós fomos para o MC 20 litros. Depois se você olhar no YouTube aí, coloca lá MC 20 litros. Então foi assim, nós criamos tudo fictício. Nós criamos um rapper. Era MC 20 litros. Então desenvolvemos uma música, desenvolvemos um clipe, desenvolvemos um calendário de shows, um e-mail, não, completinho, como se fosse um novo MC e fizemos o lançamento. Rodou uma semana, sabe? Sem colocar a marca. E aí depois de uma semana a gente revelou e fez o trocadilho. Falou, olha, não faça como o MC 20 litros, né? Então preserve, cuide da água. Então foi uma coisa, assim, que me marcou. Por quê? Foi difícil de aprovar. Era totalmente fora do segmento. Você estava mexendo com funk. Então se você ver o comercial, então tem dança, tem sensualidade. Então totalmente fora do contexto do cliente. E quando foi revelado? Que colocou a marca ali. Cara, nós conseguimos segurar mais uma semana com a marca. Mas assim, o projeto foi maravilhoso. Ele foi bastante comentado. Nós recebemos uma premiação, várias premiações, sabe? Então foi assim, uma pitada de ousadia do gerente de comunicação e marketing em aceitar essa forma de comemorar diferente, sabe? E dar cara a tapa, entendeu? E depois os resultados vieram. Eu vejo comentários até hoje das pessoas interagindo lá, sabe? Com o vídeo. Então foi algo que deu certo. MC 20 litros. Depois vocês pesquisam aí no YouTube. Já começa a pesquisar MC 20 litros, a gente vai resgatar essa história. Edson, é interessante porque você fala sobre defender a ideia. Marketing é isso o tempo todo. Está mais difícil defender as ideias hoje? Olha, eu brinco muito, cara. Porque as pessoas... Brinco e falo sério. As pessoas parecem que já nascem um pouquinho de médico e publicitário, né? Ah, sim. Então quem não tem um remedinho para receitar? Quem não tem uma ideia nova, revolucionária para qualquer campanha? Só um postzinho, né? É, não só um post. Faz só essa alteraçãozinha aqui que você vai ter que mexer em toda a campanha. Mas assim, ao longo dessa minha trajetória aí de quase 30 anos, você já vai conhecendo, você já vai tendo know-how e embasamento. Hoje o marketing não é simplesmente você criar um postzinho bonitinho, um comercial bonitinho. Hoje ele tem que ter embasamento. Você está fazendo isso aqui para qual objetivo? Você está usando qual linguagem? Você vai atingir qual público? Qual que é o resultado? Então hoje tem toda uma inteligência e um retorno por trás das campanhas. Então quando você leva uma ideia com embasamento, com números, cara, não tem erro, sabe? Então está até mais fácil hoje de você aprovar. Por incrível que pareça, as pessoas me perguntam isso. Eu falo, olha, está mais fácil aprovar uma campanha agora do que há 10 anos. É porque a criatividade hoje está, como você disse, pautada por resultados. A gente tem que ser criativo, mas a gente tem que entregar resultado também. Sempre. E ao longo desses anos, Edir, o que você avalia como ser uma habilidade principal que o profissional de marketing precisa ter para se sustentar na criatividade com estratégia como você por tanto tempo? Olha, o primeiro passo é adaptabilidade. O profissional de marketing tem que ter a habilidade de estar aqui, dando entrevista aqui no Cadê o Briefing, no mesmo momento ele está conversando com o fornecedor, no outro momento ele está discutindo um briefing com a agência, no outro momento ele está apresentando para uma diretoria. Então, essa adaptabilidade é importantíssima. Se atualizar, não pode ficar fora das novas tecnologias, mesmo tendo essa discussão aí, inteligência artificial, você volta para o tradicional. Então, mesmo tendo essa, você precisa estar atualizado, tem que estar de olho nas tendências, de olho no que o mercado está te oferecendo e alinhar com o seu segmento. E outro ponto também é a sua habilidade de conexões. Hoje, conexões, relacionamento, capacidade de você fazer muito collab, esse nome aí da nossa... Não só nas redes sociais. Não só nas redes sociais. Então, no seu dia a dia, você montar parcerias. Então, isso, cara, aliado com relacionamento, é uma coisa que vai ficando perene aí e você vai tendo só sucesso na sua carreira. Engraçado, não sei se você concorda comigo, mas assim, parece que é uma habilidade muito dos profissionais mais sêniores. E os sêniores aqui, eu não estou falando nem de idade, mas sim com essa capacidade de entender o que é, de fato, fazer relacionamento. Porque a gente passa por um pós-pandemia, o digital vem com muito mais força e a consequência disso, todo mundo se distancia, se afasta. Aí a gente tem uma galera mais jovem no marketing. Que bom que elas estão aí, porque é oxigena, mas se esquece de fazer relacionamento. Você acha que, de fato, essa galera jovem perdeu essa habilidade ou não adquiriu ela ainda? Olha, eu acho que não adquiriu. E esse negócio aqui que é maravilhoso, né? Que eu estou com dois aqui. É maravilhoso e isso aqui inibe um pouco, sabe? Então, as pessoas acham que relacionamento é você mandar uma mensagem, uma mensagem de áudio, mesmo você tendo uma observação ali, evite áudio, manda texto. Então, isso aqui, cara, é o que nos fez evoluir e o que faz a gente retrair também, sabe? Em questão de relacionamento, de contato, sabe? E o que eu achei interessante, eu estou agora na rede da Constituição e lá eles prezam muito para o relacionamento. Porque é vendas, né? Mesmo você tendo a tecnologia de e-commerce, mas material de construção você se vende muito ali, olho no olho. A pessoa vai, sente a textura de um piso, sente o cheiro de uma tinta. Então, assim, a gente cultiva essa questão do relacionamento, sabe? Você ter uma ideia de 15 em 15 dias, ter uma reunião com todos os associados. Então, justamente para ter aquela troca de ideia, troca de experiência, e isso vai motivando os mais novos aí a manter esses relacionamentos. A gente vê muito segmento de varejo, inclusive, que pelo visto é totalmente diferente do que você está falando lá na rede da Constituição, que está reclamando de crise e tudo mais, mas provavelmente porque você distanciou do público-alvo dela, né? Então, cara, eu faço essa análise seguinte, a tecnologia hoje está muito fácil de você acessar, de você ter um bot, de você ter um WhatsApp ali que já te responde, mas será que, qual que é o percentual do seu público que gosta dessa tecnologia digital? Então, o profissional de marketing tem que estar atento ao seu público. Não adianta nada eu chegar lá na rede da Constituição agora e falar, olha, a partir de agora nós vamos colocar um bot, um e-commerce para atender 100% das nossas vendas. Antes eu preciso fazer um mapeamento, nós já temos esse mapeamento lá pronto. Então, a gente ainda tem aquele cliente fiel que vai tomar um leitinho com café na loja, que vai conversar com o vendedor. Então, a tecnologia está ao nosso alcance, está disponível, já popularizou, se você for comparar aí 10, 15 anos atrás. Está mais fácil, só que antes de você oferecer, você tem que ter mapeado o que o seu público quer, sabe? Eu acho isso muito importante e deixar essa dica aí para os profissionais de marketing, para os profissionais de qualquer área aí. Primeiro, dá uma olhada para dentro de casa, vê o que o seu cliente quer, qual que é o costume dele. Se está dando certo, vai mudando aos poucos, entendeu? Está vindo novos clientes aí, atinge essa faixa, mas deixa o tradicional ali por enquanto, sabe? Edinei, você passou por outros segmentos no marketing também e agora está no varejo. Dos que você passou, qual que você considera mais desafiador? Eu vou justificar minha pergunta porque, para mim, o segmento de varejo é para os fortes do marketing. É o que você falou, né? É diário, é instantâneo, o digital está aí fazendo com que a gente tenha que ser mais veloz. Mas e para você? Qual o segmento mais desafiador? Olha, o varejo está sendo desafiador. O varejo é para ontem, cara. Então, serviço ainda tem aquele pouco assim de institucional, que você pode ter um tempinho para colocar um pouco mais de criatividade. Mas o varejo, cara, quando eu tive a oportunidade, tive o convite da equipe da Rede da Construção e meu diretor já começou a falar dos desafios, do que eu tinha ali de objetivo, eu falei, cara, é isso que eu quero, sabe? É isso que eu quero. Então, cada dia é uma novidade. Então, assim, o varejo é mais desafiador, sabe? Eu também. É desafiador e ele é satisfatório. Porque o resultado também é muito visível. Quando você vê o resultado, cara, você coloca uma campanha no ar e logo você já vê ali o BI mostrando que deu resultado e que está aumentando as vendas. Então, isso é... Nesse momento, estou apaixonado com o varejo, cara. Estou gostando demais. A gente está falando bastante de Rede da Construção aqui, sua nova casa, inclusive. É a nova casa. Estou aqui, ó. Está vendo? Rede da Construção. E Rede da Construção também, novo parceiro da Record Goiás. Isso. Com um projeto natal para todos. E como é que vai ser? A gente está na expectativa, né? A campanha já começou a rodar, começou a rodar. Neste momento que a gente conversa aqui, a campanha já está rodando. Ah, que ótimo. E a gente quer saber de vocês das expectativas, o que vem por aí. Marquinhos, está uma loucura lá, cara. Como eu te falei, esse projeto primeiro foi apresentado para a diretoria, que já adorou. Lá são cinco diretores, né? Foi apresentado para o meu diretor de marketing, para o presidente e para os demais diretores da rede. E a primeira semana que eu coloquei lá, eles já me deram um desafio. Dinei, eu preciso de uma sugestão de um projeto social. que nós estamos fechando o nosso bienio. Então, está faltando esse projeto social para a gente entregar 100%. E aí, como eu já conhecia o Natal para Todos, eu falei, olha, tem o projeto Natal para Todos da Record. 11 anos de sucesso. Grandes parceiros assinam. A Record, não vou nem falar da... Campeã aí em ações sociais, em primeiro lugar aí no segmento. E olha que eu apresentei, eu comecei a analisar o comportamento deles. O meu presidente, ele me interrompeu e falou assim, Dinei, eu tenho uma sugestão. O que as 68 lojas, são 68 lojas da rede da construção, 42 municípios, né? Então, é uma rede aí com envergadura gigante. O que as nossas 68 lojas arrecadar durante a campanha Natal para Todos, a rede da construção vai dobrar. Eu falei, como assim, presidente? Como assim? Ele falou assim, eu gostei demais. Olha, eu estou até antecipando, estou até antecipando isso aqui. Olha o spoiler. Olha o spoiler aqui, mas um spoiler positivo, um spoiler do bem. E ele fez esse desafio. Ele falou, Dinei, estou vendo que a média dos últimos 11 anos foi de 10 toneladas. Nós somos 68 lojas. Então, se cada loja contribui um pouquinho, a rede da construção vem e dobra, limitada a 10 toneladas, tá? O presidente falou, Dinei, limitada a 10 toneladas. Então, a gente tem a chance de arrecadar 10 toneladas com as 68 lojas e a rede da construção vai cobrir com mais 10 toneladas. Que bacana. E isso não ficou só na reunião da diretoria, os cinco diretores ali, mais o nosso gestor, que é o Paulo e mais eu. Isso foi levado para a Assembleia. Aí tinha representando as 68 lojas onde eu apresentei o projeto, apresentei todos os detalhes, apresentei da possibilidade de ter uma loja lá do interior assinando um projeto, um projeto aqui de Goiânia, um projeto junto com a Record. Então, o projeto foi aplaudido por todos, sabe? E aí já começaram a surgir assim, Dinei, mas o que eu faço na minha loja para aumentar o engajamento? O que eu faço para mobilizar os colaboradores? Então, agora na próxima quarta-feira eu vou apresentar a sugestão de boas práticas justamente para facilitar a arrecadação. Mas isso aí vamos deixar para apresentar. Isso, na divulgação especial que vem aí. A divulgação especial, entendeu? Então, amanhã eu apresento oito sugestões que os lojistas vão poder aplicar nas lojas que vai aumentar a quantidade de pessoas entrando e saindo, vai gerar novos resultados em vendas e vai trazer mais doações. Se Deus quiser, vai dar certo. Já deu certo. Já deu certo. Já deu certo. Só com essa proposta, esse desafio do presidente, eu já fiquei feliz. A gente fica muito feliz e agradece, inclusive, a confiança da Rede da Construção na Record, porque, de fato, é um projeto que a gente tem com muito carinho. Já são 11 anos desse projeto no ar. E a gente sempre fala que o objetivo é poder fazer o Natal de muitas famílias diferentes. Então, assim, a gente não tem noção do que é passar fome. A gente não passa por situações desse formato dentro dos nossos lares. Então, assim, a gente, enquanto veículo de comunicação, tem o papel e tem a obrigação. E a gente fica muito feliz quando a gente encontra parceiros como vocês da Rede da Construção que acreditam. E o que a gente pode fazer de melhor com vocês é mostrar todas essas boas práticas. Então, você já tem um compromisso nosso da Record de poder fazer a divulgação dessas boas práticas, porque esse é o nosso papel. Então, assim, a Record busca isso e valoriza muito isso. Então, em nome da Record, muito obrigado a você e a toda a diretoria da Rede da Construção também. Vou levar mais essa informação. Tudo que está sendo proposto aqui de boas práticas, a Record vai divulgar. Claro. E ótimo. Que bom. E, de novo, a gente vai falar mais um pouquinho de marketing. Agora a gente fala de inteligência artificial. Bora, bora lá. Adora esse tema. Surge aí, já não é novo, né? Já estamos há um bom tempo aí com inteligência artificial e com tecnologia e inovação instantânea. A gente está aqui conversando, com certeza, já tem uma nova IA aí, operando, atuando. Como que você lida com isso, enxerga isso e acha que isso funciona dentro do marketing? Aqui, assim, é um tema polêmico, né? Bastante. Eu já participei de várias reuniões, já participei de vários treinamentos aí que muitos falam, ó, profissional de marketing tem que aproveitar, a tecnologia está aí para facilitar o dia a dia. E você já vai numa palestra aí do João Branco aí, que ele já fala assim, ó, desmarketize, entendeu? Então, o que é? Dar um passo atrás. Então, espera aí, um super profissional igual o João falando, você ficar no tradicional e a tecnologia empurrando. Mas, assim, eu sou defensor, sabe? Então, acho que a IA, ela precisa ser utilizada, então, para fazer o mapeamento do costume do consumidor. É algo que nós vamos investir agora para 2025. Qual que é o comportamento do Marquinha a partir do momento que ele entrou numa loja, que ele adquiriu um determinado produto? A gente hoje já tem tecnologia para prever o que você vai comprar daqui uma semana, daqui 10 dias, tudo isso com base nas informações que o vendedor está levantando ali numa conversa, numa alimentação de um CRM. Então, isso eu acho interessante, sabe? Para facilitar uma revisão de um texto, também gosto muito e utilizo. Mas você não pode ser aquele negócio assim, né? Você joga o lá na IA, pega o texto cruzão lá e já faz a proposta. É para te inspirar, como a gente faz muita pesquisa, né? Em fotos, em tendências, em cases. Então, eu gosto muito de utilizar a inteligência artificial para isso. Ter um bot para um primeiro filtro ali de um lead que está vindo de uma campanha, seja da Meta ou do Google. Então, eu acho importante utilizar e necessário. E a gente também vive muito de métrica, né? Claro. Então, quando você tem essa tecnologia embarcada por trás das suas campanhas, você consegue ter métrica, né? Hoje você entra lá, visualizou a métrica e muda o seu criativo, não está dando certo e vai acompanhando. Então, hoje eu utilizo assim, não para foto, não para... Ainda não estamos nesse nível ainda devido ao segmento. Ele é muito verdadeiro. Ele mostra o produto como ele é. Você não pode maquiar o produto, você não pode maquiar um gesto do vendedor. Então, está sendo utilizado, mas com consciência, sabe? Eu assisti uma palestra uma vez muito interessante que ele falava sobre as questões dos prompts, né? Tem gente que pega como se fosse receita de bolo. Ah, não, aí não. E deixa o prompt pronto lá e vai utilizando para tudo. Hoje, inclusive, eu estava assistindo um vídeo no LinkedIn e ele estava explicando como deixar prompts já programados para você criar seus modelos de currículo. Eu pensava que era a criatividade. Então... É como pedir, né? Não o que você vai pedir. Então, assim, talvez isso diferencie muitos profissionais sêniors dos mais júniors. Conselho que você daria para as pessoas que estão começando hoje com a inteligência artificial aí do lado delas? Olha, seja ousado, seja verdadeiro. Mesmo que está todo mundo usando a cor amarela, chega lá com um vermelho, chega com um azul. Então, assim, se na inteligência artificial a tendência está assim, seja ousado, sabe? Coloca um pouco de criatividade, coloca um pouco da sua personalidade. Então, eu acho que é isso. Você ser verdadeiro, você ser original. Acho que esse é o caminho, sabe? As pessoas não perdem por um pouquinho de ousadia e sair um pouquinho da caixa, sabe? Claro. Eu acho que o profissional tem que sempre buscar ser provocativo e não ir do caminho que está todo mundo indo, aquele efeito manada, sabe? Eu acho que ele tem que sair um pouco ali de próximo do rebanho, mostra uma coisa diferente. que eu tenho certeza, você pode ser criticado, mas o diferente, ele tem seu valor, sabe? Você já passou por esse momento de crítica, falou assim, Ednei, esse trabalho não serve. Demais, demais, demais. Como que você lida e como que você lidou com esses nus? Olha... Porque a gente recebe bastante não, né? Nesses 30 anos aí, como eu sou muito insistente e gosto muito de pagar para ver, eu já escutei muito de diretor falar assim, olha, eu sou contra, mas eu vou com você. Bom, aí você chega lá e fala assim, meu Deus, precisa dar certo. Eu sou contra e vou com você. Já escutei muito, eu te falei que não ia dar certo, mas já escutei muito, cara. Ainda bem que eu te ouvi. Cara, essa ideia foi maravilhosa. Olha o resultado, olha o engajamento, olha o que está acontecendo aqui com esse projeto. E me agradecendo, me dando aquele tapinha nas costas, sabe? O cascudim positivo, deu certo, né? Então é isso, cara. Não tem certo, não tem errado. Mas assim, observar todos os números, avaliar também o risco, porque quando a gente está falando em campanha, está falando em espaço publicitário, o investimento é alto. E como é que você vai ser ousado em algo que você não tenha, pelo menos, um pouco de segurança, um plano B e um plano C, sabe? Porque depois a cobrança vem grande. É, eu não estou falando para todo mundo aqui, vai oferecendo qualquer coisa aí, se der algo errado, não. Você tem que propor algo ousado, mas tendo por trás ali a segurança, a segurança que aquilo ali vai dar certo, cara. Sabe? Você não tem 100%, mas tem que ter pelo menos 70% que vai dar certo e ter um plano B ali na manga, cara. Ter um plano B. O problema é que a gente está com um tempo tão escasso que plano B, às vezes ele vira o plano A. Às vezes vira o A, às vezes o A e o B não funcionam, você tem que criar algo ali na hora. Sim. Já tive que criar a campanha na hora, cara, usando o celular. Ó, faz um recorte aqui, 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 vamos fazer um monstrinho e publica. Amanhã a gente corrige. Então é o plano C e o plano D que o profissional de marketing também tem que estar pronto para isso. Edno, o que te inspira nessa criatividade toda assim? O que você busca para ter como inspiração na hora de construir? Seja um planejamento, seja uma arte, um texto publicitário? Olha, primeiro eu faço aquela pesquisa explorativa, né? Então eu vejo o que já foi feito dentro daquela ideia. Eu acho que o primeiro passo é esse. Não estou copiando, tá? Você precisa ver o que está acontecendo, quais são as tendências. E o meu grande desafio é sempre a campanha anterior, sabe? Fazer diferente dela. Fazer diferente. Igual nós finalizamos agora o show de prêmios do TED lá e foi um sucesso em vendas. E eu já estou assim. Para o planejamento 2025, a minha meta e o meu desafio é ser melhor. Estamos entrando agora na Black. Começa agora dia 18. Então o meu desafio são os números do ano passado, que foram maravilhosos. Então isso vai me alimentando, sabe? Então é o desafio do ano anterior e vim com uma inovação que agrade, sabe? Então isso me alimenta, isso me tira da zona de conforto, sabe? De criar sempre coisas novas, sabe? Que dê resultado para o cliente. Bacana. Cara, isso é fundamental. Isso, sabe? Parece que contagia e te dá aquele gás a mais. Agora é um desafio. A gente falou sobre uma sugestão para os novos, que estão chegando aí no mercado, para quem já está em atuação. Mas e para o empresário? O que o Ednei Marketing diria para o empresário de hoje? Uma vez que você tem experiência já de 30 anos aí, né? Cara, o mercado, ele está mudando muito. Cada dia ele muda. Sabe? Aquele negócio assim que eu escutava muito daquele empresário que o marketing é gasto. Ah, eu estou gastando com marketing. Se você pegar meu notebook e está ali, não tem nenhuma planilha que tenha a palavra gasto. Não existe gasto em marketing, cara. É investimento. Quando você investe na marca, quando você investe no seu produto, você está fazendo investimento. Seja para aumentar as vendas, para aumentar a lembrança. Então, assim, já estou satisfeito que o mercado está crescendo. Está aumentando a quantidade de posições, estratégias dentro das empresas na área de marketing. Então, antes não tinha. Antes você chamava o menininho lá. Ó, cria uma logomarca aqui. Não, pode deixar que o meu sobrinho crie essa campanha. Nossa, o sobrinho. O sobrinho, o pobre coitado, o sobrinho sempre existe aí. Então, eu tenho um amigo que faz um rebrand completo por R$10,00. R$10,00, entendeu? Então, o profissional hoje, o empresário, ele já está vendo a necessidade de ter um profissional que cuida da estratégia de marketing. Foi o caso da rede. Então, eu fui justamente aproveitando essa mudança. Eles fizeram um rebrand agora atual, modernizou a marca, modernizou o mascote. Então, está fazendo a reestruturação das lojas. Então, você entra dentro de uma loja hoje da rede da construção, cara, é um mega home center. Eu estive lá, de fato, assinando... Você teve a oportunidade de ver lá como é que está o nível das lojas. Então, é isso, cara. É que o empresário continue evoluindo, continue dando atenção ao marketing, dando atenção à estrutura, sabe? Porque essa área dentro de qualquer empresa, cara, alavanca as vendas. E aquele negócio, assim, que é coisa do passado, ó, tem uma crise aqui, uma crise financeira, corta a verba do marketing. Até isso está mudando. Porque não é a crise que se cria. E quem cria é a área de marketing, a área de comunicação. A gente que cria a estratégia ali até mesmo para sair de uma crise. Interessante você falar sobre o rebranding, né? A gente descobriu que a rede da construção é a maior rede desse segmento no Brasil. Me corrigiu, se eu estiver errado. É, maior do segmento no Estado. No Estado, com certeza. No Estado, é. Então, assim, ela é gigante. Hoje ela está com 68 lojas. A gente faz a cobertura de 42 municípios aqui. Tem um poder de compra fabuloso, né? Fora vários outros benefícios que a rede da construção disponibiliza para o associado, como assessoria financeira, assessoria de gestão, sabe? Ela tem um volume de compra. Então, para a Black agora, acompanha aí. Inclusive, nós vamos anunciar aqui. Então, alguns produtos com a Black foram negociados direto com a indústria. Lá nós temos os negociadores para cada segmento. Então, assim, como ela tem um poder de compra, ela consegue um valor diferenciado e repassa isso para os lojistas. E, automaticamente, o lojista repassa para o cliente. Então, assim, a gente já está falando de Black Friday. Importante você falar isso, porque muita gente desconfia da Black Friday. E na rede de construção, pode confiar. Pode confiar. Então, a gente começou o Esquenta. As lojas estão sendo decoradas. Nós já começamos a fazer a divulgação. Então, a partir do dia 18, quem for na... É o nosso Esquenta, né? Essa primeira semana é o Esquenta, que já tem promoções verdadeiras, com desconto real, que foi negociado direto com a indústria. E aí, na segunda semana, a gente finaliza até o dia 30, que as lojas funcionam no sábado, né? Então, o nosso Black Friday termina no dia 30 com descontos reais, tá? Eu tive a oportunidade de presenciar lá as negociações. E eu garanto, não tem pegadinha. É real, tá? Ednei, a gente vai falar... Agora, para a gente caminhar já para o final do nosso bate-papo aqui, do Ednei gestor. Como que é o Ednei... Porque ser gestor de marketing não é só você criar. Você tem pessoas. E como que é lidar com pessoas que também têm experiências diferentes, tempos de vida diferentes? Como que é o Ednei gestor? Cara, é uma outra habilidade que você precisa desenvolver, né? Gerir pessoas, né? Então, quando teve essa mudança aí para o digital, eu estruturei a área de marketing, montei uma equipe, mesmo tendo uma agência externa. E aquela meninada, né? Então, assim, eu era o vovôzão lá. Porque o pessoal lá é 25 anos, 22, 21, e falando de tecnologia, eu falei, não, peraí. Já busquei uma pós-graduação, cara. Falei, ó, então tem que estar falando na mesma linguagem desse time aqui que fala de tecnologia. E busquei também me aperfeiçoar, né, cara? Porque você gerir pessoas não é fácil. Então, você tem que estar ali, né? Sempre próximo, sempre acompanhando, sempre compartilhando a minha experiência. É uma coisa que eu sempre fiz. Então, as pessoas que estão ao meu redor, eu quero que elas evoluam, sabe? Tanto na profissão como o pessoal também. Então, e vem dando certo, sabe? Então, não vou falar aqui que sempre você acerta, né? Fazendo a gestão de uma equipe, mas tem vários profissionais aí que começou comigo e hoje já estão aí em excelentes cadeiras aí, desdobrando várias estratégias e trazendo resultados. A gente nem formando profissionais também. Também, cara. Então, você faz de tudo um pouco. Você cria, você faz a gestão, você chora, você ri, você chuta a bola, vai lá e faz o gol. Tem que fazer de tudo um pouco. É engraçado que eu falo que o marketing é como se fosse um equilibrista com vários pratos. Todo dia chega um prato novo que ninguém sabe de onde é. De onde esse prato? Ah, não sei. Coloca no marketing. E o marketing vai aglutinando aí diversas atividades e chega uma hora que a gente precisa de ajuda, né? Precisa, precisa. Ednei, já caminhando então para o final do nosso bate-papo. Já? Já. Mas novas oportunidades vão vir. E assim, eu queria te fazer duas perguntas. A primeira delas é o que não pode faltar no seu briefing? Olha, o que não pode faltar? Ousadia. Não, não... Vem aquele briefzinho lá, feijão com arroz. Não é o brief do Ednei, tá? Então, tem que ter essa pitada de ousadia e de seriedade. E lá embaixo, o resultado que nós vamos alcançar com esse briefing. Então, são três coisas que não podem faltar. Ousadia. Embaixo, o resultado. Entendeu? E uma análise bem aprofundada. Então, essas três coisas assim, não pode faltar no briefing do Ednei. E qual é o seu próximo briefing? Ah, o próximo briefing. O que vem por aí em 2025? Ah, em 2025 já começamos o planejamento, né? É, então, meu Deus. O planejamento. Então, eu tenho essa habilidade de montar um planejamento mensal, antecipando pelo menos 60 dias das nossas ações. Então, eu sempre trabalhei dessa forma e vi agora que um varejo também começa a velocidade. Então, você trabalhando com 60 dias de antecedência, você está num time legal. Então, o próximo é fazer o planejamento 2025 da rede da construção. Então, assim, a gente já está com vários projetos já prontos para mostrar o tamanho, a envergadura, a estrutura que a rede da construção tem para oferecer para os clientes e para os associados. Então, o meu briefing está recheado. Está recheado. 2025, então, promete, né? Promete. Promete bastante. Genê, muito obrigado. Se dependesse, a gente ficaria aqui conversando porque bater papo sobre marketing é uma coisa que eu amo, publicidade. Então, a gente ficaria aqui o tempo todo, mas o nosso tempo é curto. Então, assim, vocês aí de casa, que gostaram, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal no YouTube. Temos outras entrevistas também muito bacanas, histórias sobre a publicidade aqui em Goiás. E esse espaço é para isso, para a gente mostrar o que tem de diferente de novo por aqui. Então, muito obrigado, Ednei, mais uma vez. E esse é mais um episódio do Cadê o Briefing, o podcast que, como você já sabe, marketing e estratégia não faltam por aqui. Até o próximo.